Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas têm se queixado, a falta de energia e a indisposição. Então o que nós precisamos em primeiro lugar avaliar é que se eu não estou conseguindo fazer nem as funções do meu cotidiano, aquilo que era comum, aquilo que era normal antes no meu dia a dia, eu preciso estar de olho no que pode estar acontecendo no meu organismo. Em primeiro lugar, eu devo procurar um profissional fazer exames e avaliar, investigar se eu não estou com nenhuma alteração nos meus exames, se eu não estou com nenhuma doença, como por exemplo diabetes, alterações na minha tireoide, alterações no meu cortisol, apneia do sono, fibromialgia, depressão, infecções, entre outras doenças e alterações no nosso sistema. Então se eu descarto todas essas possibilidades, aí eu posso entrar com esse tipo de tratamento que eu vou falar aqui para vocês. As pessoas que apresentam muito cansaço e apresentam dificuldade em fazer as tarefas no dia a dia por essa sobrecarga e esse cansaço, elas podem estar com uma deficiência operacional mitocondrial. O que isso significa? Significa que as suas mitocôndrias podem estar bastante desgastadas e isso é muito comum após infecção viral. Então existem muitas pessoas que estão com alteração nas suas mitocôndrias. E o que é a mitocôndria? A mitocôndria é uma organela situada dentro do citoplasma da célula, que é responsável pela produção de energia do nosso corpo. Isso acontece por meio do catabolismo de carboidratos, de gorduras, de proteínas, tudo isso com a finalidade de gerar ATP, que é considerada a mais eficiente moeda de energia do nosso corpo. Então é lá onde acontece a maior parte de produção de energia eficiente do nosso organismo. E se elas estiverem em deficiência, em contrapartida, você vai sofrer com isso. Então quando essas organelas não recebem aporte de nutrientes adequados ou suficientes para produzir energia, toda a cadeia metabólica fica comprometida. Então o teu corpo vai sofrer e você vai sofrer com isso. Então o que mais, além da falta de nutrientes, pode desgastar as nossas mitocôndrias? Como eu já falei, as infecções virais mais graves podem também desgastar as nossas mitocôndrias e também o excesso de poluentes. Quais poluentes? Excesso de metais pesados circulantes no nosso organismo, excesso de poluição eletromagnética, o uso exagerado de celulares, aparelhos de televisão, computadores, micro-ondas. Todos esses poluentes ambientais vão causar danos nas nossas células e consequentemente nas nossas mitocôndrias. O X da questão é justamente identificar a raiz da causa, a raiz do problema. Porque se a gente não trata a causa, a gente fica ali por anos e anos tentando tratar e a gente não resolve de fato o problema. Então se eu tenho uma disfunção nas minhas mitocôndrias, se elas estão desgastadas, eu preciso me alimentar muito bem, eu preciso retirar poluentes circulantes do meu organismo e eu preciso evitar essa contaminação novamente. Eu preciso de fato mudar o meu estilo de vida. E quando nós identificamos todas essas causas, a gente consegue fazer uma intervenção funcional e a partir daí nós fazemos um planejamento personalizado para cada indivíduo, para cada paciente. Mas você que está assistindo esse vídeo, você já consegue fazer algumas coisas. Você já consegue a partir do que você está sabendo hoje, retirar os alimentos que estão sendo tóxicos, que estão sendo nocivos. Então você precisa valorizar mais os alimentos que vêm da terra, os alimentos orgânicos, os alimentos que não vão se transformar logo em açúcar no sangue. retirar um pouco desses poluentes que estão circulantes, não ficar tanto tempo com o aparelho celular, não dormir com o aparelho de celular do lado da sua cama. Então várias coisas. Eu tenho outros vídeos aqui falando só sobre poluição eletromagnética e também sobre metais pesados. Então dê uma olhadinha nesses vídeos e procure alinhar isso. Porque sem isso você não vai conseguir tratar a raiz do seu problema. E na alimentação o primeiro passo é incluir alimentos que vão nutrir as nossas mitocôndrias. Mas a gente precisa ficar de olho porque muitas das vezes alguns dos pacientes têm algumas alterações metabólicas e eles não conseguem absorver os nutrientes que estão naqueles alimentos. E aí é necessário entrar com os nutracêuticos. Eu vou falar aqui agora sobre quais os suplementos, os nutracêuticos são necessários caso o indivíduo não consiga absorver dos alimentos. Mas também vou falar quais são os alimentos que você pode estar incluindo para otimizar as suas mitocôndrias. Eu vou começar falando pra vocês sobre a coenzima Q10. A coenzima Q10 é uma substância que é produzida pelo nosso corpo e também nós encontramos em alguns alimentos. Mas também podemos encontrar na forma de suplementação. A coenzima Q10 é que vai fazer com que a gente produza mais energia para o nosso organismo. Os alimentos que são ricos em coenzima Q10 são sardinha, nozes, amendoim, carne bovina, aves, tofu e cereais integrais. A coenzima Q10 tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. E ela tem um papel crucial na formação de energia do nosso corpo. Então, por isso que algumas pessoas também suplementam com a coenzima Q10. A segunda substância é a acetil-L-carnitina. Nós vamos encontrar ela em fontes naturais, em carnes, em carnes vermelhas, principalmente de cordeiro, no abacate e em alguns vegetais. A creatina é uma substância que é precursora de ATP e nós encontramos ela em fontes naturais, também em carnes, em carnes bovinas, carnes suínas e peixes. A outra substância que é de extrema importância também e eu gosto muito é o ácido alfa-lipoico. Também é um riquíssimo potente antioxidante. As fontes naturais do ácido alfa-lipoico são o brócolis, o espinafre, a ervilha, farelo de arroz e carnes. E agora a vitamina C, um dos maiores antioxidantes que a gente conhece. As fontes naturais da vitamina C são as frutas cítricas, manga, mamão, acerola, o brócolis e o pimentão. E agora o magnésio, que é uma substância também muito utilizada para a produção de energia. Ele é considerado o rei dos minerais. Nós vamos encontrar fontes naturais de magnésio nas nozes, no gergelim, na linhaça, aveia, frutas, como abacate, o figo, cacau e as hortaliças verdes curas. E agora por último nós vamos falar das vitaminas do complexo B. A vitamina B1, a vitamina B2, a vitamina B3, a vitamina B5. Todas essas desempenham um papel crucial. E as fontes naturais dessas vitaminas nós vamos encontrar nas nozes, em cereais integrais, nas leguminosas e também nas carnes. Então agora que a gente já falou de todos os nutrientes, eu quero colocar aqui para vocês uma outra situação que é bastante importante. O consumo exagerado de açúcares, carboidratos refinados, faz com que também a saúde das suas mitocôndrias seja comprometida. Então nós precisamos também reduzir a quantidade de açúcares e carboidratos refinados. Isso melhorará a saúde das nossas mitocôndrias e, contrapartida, nós paramos de sentir aquele cansaço exagerado. Se você seguir essas orientações com disciplina, com perseverança, com certeza você vai sim produzir mais energia, se sentir com mais vitalidade, voltará a se sentir mais feliz e, consequentemente, toda a sua vida vai ser melhorada. Então veja só como é importante a gente valorizar a boa nutrição. Eu sou a Jaciara Petri, nutricionista. Se você está chegando aqui pela primeira vez em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e já deixe seu like. Muito obrigada por você ter assistido, que você tenha uma excelente semana e até o próximo vídeo.